Deixa eu entrar um pouquinho só O fatomaringá.com fala ao vivo do Parque do Ingá Na manhã deste domingo, 16 de junho Uma manhã muito agradável Em que acontece uma das jornadas Da 13ª edição do Feste Bom O Festival de Teatro de Bonecos de Maringá Como você pode ver, muita gente aqui acompanhando A programação começou às 10h30 da manhã Você está vendo aí esse espetáculo magnífico Daqui um pouco vai ter uma apresentação De um grupo especial que veio de Curitiba Um grupo muito famoso, é o Grupo Miller Que vai se apresentar aqui E se você então está em casa, está acompanhando Venha para o Parque do Ingá Porque até as 16h vai ter Teatro de Bonecos Aqui no Parque do Ingá Bem em frente ao Parque do Ingá Aqui na Avenida São Paulo E agora a gente vai então passar a bola Para a Ligiana e Ciola Olá, como o Carlos já disse Nós estamos aqui no Parque do Ingá Onde hoje está acontecendo a 10ª edição do Feste Bom Teatro de Bonecos 13ª edição do Teatro de Bonecos Agora eu estou em companhia de Claudio Miller Que veio de Curitiba com a trupe Grupo Miller, né? Cia Miller de Teatro de Bonecos Cia Miller de Teatro de Bonecos Que traz o espetáculo Patinho Feio Fala um pouquinho desse espetáculo Então, esse na verdade é um dos primeiros espetáculos da companhia Esse espetáculo já está completando quase 20 anos de estrada E claro, já passou por várias gerações, né? E na verdade esse é um espetáculo que tem muita transformação na cena O personagem, que é um personagem de um boneco de fio Que é o Hans Christian Andersen Que dá a história, né? Que vai contando parte da história E outros bonecos vão representando a cena, né? E é um espetáculo que fala dessa questão, né? Enfim, do abandono, né? Toda essa história que envolve o Patinho Feio, né? Todos os ritos, os mitos Que envolvem esse personagem que é tão universal, na verdade, né? Que ele é um dos clássicos, né? E é isso Nos fale um pouco de vocês, né? Da companhia Miller e dessa paixão, né? Pelo teatro de bonecos Então, essa paixão, ela nasce, sabe? A partir do momento que eu já vinha fazendo algumas coisas pra teatro E aí eu tive a oportunidade de conhecer o meu mestre Que é o mestre que me ensinou Que é Manuel Kobachuk Que, inclusive, está muito presente na trilha Com a voz dele E a partir de fazer algumas coisas pra ele Eu fui descobrindo esse universo do boneco, né? E daí me encantei E realmente, a partir daí, eu fiz parte de uma história de Curitiba Que é o nascimento do teatro de bonecos Dr. Butica Onde eu pude fazer parte da companhia Da Cia Kobachuk Que era o mestre, nosso diretor E a partir daí eu fui desenvolvendo as técnicas do boneco Que são muitas, aliás, né? São infinitas Claudio, você falou do universo, né? Quando você fala de universo Porque quem faz teatro de boneco Ele constrói o boneco É ali que nasce a história, né? Então fala dessa dedicação para um espetáculo É, na verdade, existem vários tipos de bonecos Agora, eu faço parte de uma geração Que ela é mais detalhista No sentido de montar empanadas De mostrar para a criança a transformação da cena E daí, claro Eu tenho, na verdade, outros espetáculos Que tem outras técnicas Mas esta, na verdade, é a minha primeira descoberta Que é a técnica de haste São bonecos manipulados por haste E eu desenvolvo isso já há quase 30 anos, né? Na verdade E daí, eu estou sempre descobrindo coisas novas, né? Estou sempre aprendendo também E ainda acho que não sei nada E quantas pessoas estão contigo aqui nesse espetáculo de hoje? É, hoje nós estamos em duas pessoas, né? Eu e mais a minha amiga aqui Contra a cena ali Que, na verdade, manipula os bonecos, né? O... faz parte, né? Da cena Janete e Lúcia Matei E... E é duas pessoas, na verdade Duas pessoas Que legal Então vamos convidar a população de Maringá Quem ainda não veio ao parque Pode vir até o final do dia, às 4 horas Que vai ter espetáculo Chama a população para participar, Cláudio Então, pessoas Olha, hoje nós temos aqui Agora, nesse momento, já está acontecendo Um espetáculo ali, né? Daqui a pouco, às 11, vai ter o Patinho Feio Que é, na verdade, o mais bonito de todas Então, venham, 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 venham E às 4 horas, né? 4 horas? É isso 4 horas 16 horas Estaremos aqui de novo Para mais uma apresentação Olha, gente É um espetáculo que vale a pena, né? E as crianças reconhecem o personagem, né? E é isso Espero que todos possam vir aqui de tarde Hoje E quero também falar a respeito desse festival O 13º Festival Feste Bom É um evento muito importante para a cidade de Maringá É um evento muito bonito É um projeto maravilhoso Que está, assim, rodando, né? As cidades em torno de Maringá E isso é muito importante, né? Olha aqui Quanto público nós temos aqui hoje Então é isso Gente Venham, venham, venham Isso mesmo Venham todos para o Parque do Maringá Que a festa vai até o final do dia E você, Maringaense da região É convidado para participar Com Cláudio Miller Ligiane Scioli José Carlos Leonel Para o Fatomaringá.com Vamos voltar Só um pouquinho Já volto com o domingo Fica aqui pertinho Para contar um pouquinho Para nós Já estamos Deixa eu entrar ao vivo Eu vou entrar com a pirata Ok Aí, ó O Fatomaringá ao vivo Aqui do 13º Festival Agora com o Danilo Que é diretor executivo aqui, né? Que faz tudo acontecer Como foi até agora esse festival Tá sendo incrível, pessoal Tá maravilhoso E eu gostaria de convidar também Todo mundo que está assistindo Para vir até o Parque do Ingá Que hoje nós temos atrações Até às 17h E o que vai ter de atração Hoje aqui no parque? Além do Patinho Feio Nós acabamos de falar Com o Cláudio Miller Que é a trupe de Curitiba O que mais vai ter? Ó, nós temos o Patinho Feio Como você já disse Tá acontecendo agora Histórias do Cururu Com a Cia Sena Trupe Temos também a história De Caixinha de Lambi-Lambi Que tá ali do outro lado Daqui a pouquinho Dá pra gente também Pegar algumas imagens lá E o dia todo Nós teremos performances Dos grupos Que estão se apresentando No festebol Com os personagens Dos seus espetáculos Andando aqui no meio do público Tirando foto e interagindo Que legal E durante a semana Continuam os espetáculos Em outras cidades E oficinas Dá pra falar um pouquinho Da semana, Daniel? Dá, dá sim Na semana nós temos espetáculos Em várias cidades Temos espetáculos Em Maringá também Amanhã O Patinho Feio Vai pro Teatro Reviver Magó Nós vamos ter O grupo Anamá Também com a O espetáculo Eu Existo E em outras cidades também Então eu peço Pra que todo mundo Acompanhe a programação No nosso Instagram Arroba Festebom Lá tem completinho Então se você é de outra cidade E quer prestigiar também É só acompanhar No arroba Festebom Então a gente volta Daqui a pouco Com mais entrevistas Com outros protagonistas Do 13º Festebom De Maringá Até mais É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí São Pedro Mandou avisar A pão da picharada Que amanhã Vai acontecer A corrida Mais esperada Do seu futebol Vai ter corrida Vai ter corrida Você vai correr Você vai correr Você vai correr Você vai ganhar Não vou correr Não Ai Então é Pensando em mim Você vai ganhar Você vai ganhar Pensando em você A corrida Não é Você vai ganhar A corrida Ai Você não brinca Essas cruz Você vai ganhar Sim Não Isso aí Você vai correr Não Não